Música Chegou o homem para cantar, estava tudo pronto para cantar ao desacio E vai, chegou o velhote para cantar ao desacio O velhote, o meu tio parece que não cantou Ela cantou uma cantiga, a cantiga que ela cantou E o outro para responder Donde viria de encomenda este touro do rasteiro? Ai, e agora? O fondeu um bocadinho, e eles responderam depois Eu venho de muito longe para arriscar a minha vida Se eu sou touro, tu és touro, venho ver se está saída Mas aquilo depois, acho que começaram a... Lá o pessoal começou a querer ficar contra o rapaz Por ele dizer aqui, Ferreira, que era um tipo muito forte E tinha-lhe muito respeito E ele respondeu lá a letra Portanto, é assim como é E se baterem neste homem Estou aqui eu para vos castigarem Que... Que devemos bater-lhe tanto Os ossos vão ter que tomar farinha no fôlego Castio de maneira Que os ossos dele vão ficar em farinha Para entrar no fôlego E aí E aí E aí E aí Agora... É caso de fonço a quem é que nós